E está internada em estado grave na UTI do HPS, a moradora de rua que teve o corpo queimado no centro de Porto Alegre no sábado. O companheiro dela foi preso em flagrante. O casal havia passado a noite na Praça Parobé e de manhã, com sinais de embriaguez, iniciaram uma discussão. O homem jogou álcool na mulher. Simone Rodrigues dos Santos Leal teve 60% do corpo queimado. O crime estava tenso ali, o pessoal todo queria agredir ele, tanto que a gente colocou ele para dentro da viatura, não foi possível permanecer com ele no local, o pessoal tentou tirar ele da viatura ali, então a gente saiu correndo com ele. Muita revolta. Muita revolta. Um morador de rua de 41 anos, que já tem antecedentes criminais, ficou ferido na perna e foi levado para a delegacia de polícia. Estava visivelmente transtornado e negou o crime. Segundo ele, não foi proposital. Houve um desentendimento e ela mesma acendeu um fósforo e saiu correndo. Como houve flagrante, o morador de rua já está no presídio central e pode pegar até 30 anos de prisão. Ele será autuado em flagrante por tentativa de homicídio doloso, por ter ateado fogo na vítima e por motivo fútil.